Pitch, meu amigo Pitch, aqui fazendo uma visita especial aqui no estúdio. Boa tarde, Pitch. Como vai você? Tudo bem, Matias? Tudo jóia, hein? Tudo legal. Melhor agora, está todo de azul hoje, hein? Todo azul. Isso. Vamos fazer um chave aqui, azul, uma coisa de menos. Azul. Ah, legal. Você combinou, né? Pessoal da Rátio. Ó, falou, gente. Pessoal que costumam ouvir o meu programa todo sábado à noite, né? Isso. Eu falo, agora é ao vivo. Ao vivo. Programa que vai para Brasil e Portugal. Isso, Brasil e Portugal, 70 emissoras, 13 estados do Brasil e do Portugal e de internet para o mundo todo. Por Carlos Pitch, muito obrigado. Prazer para aqui, viu? Que potência, hein? É nada. Prazer, nossa, estar aqui recebendo você, Carlos Pitch. Pitch, está no estando da família aqui em Guadalajara. Está desde que dia aqui? Eu estou aqui desde sábado passado. Ainda não vamos ao vestuário, né? Mas eu estava escondido, escondido meus pais, escondido minha mãe, né? Duas semanas está aqui. Pai, mãe, meus irmãos e sobrinhos, cunhadas e cunhadas, entre todo mundo, né? Duas semanas está aqui em Corneio de Vida e até agora a gente não conseguiu encaixar aquele futebolzinho, né? Ficamos em débito. Isso. Nunca pode, quando pode o Matias não pode, quando o Matias pode o Pitch não pode. Outro pessoal vai para o Banco Branco, amanhã hoje está em Tapete de Águia do Oeste. Que legal. Estou churrasco, meu. Também. Que legal essa foto que você tirou aqui, postou na internet. Já está, dá pra ver bem como eu estou careca, viu? Qual que é o segredo para ter todo esse cabelo aí, Pitch? Não, o segredo é... Eu não sei, cara. Ô, Pitch, agora existe uma coisa, uma música fila, uma música fila, a lavar, né? Eu vou mostrar o Lavan. O produto da Ramel, também que é meu patrocinador. Ah, bom, o produto da Ramel aqui que é meu patrocinador. Vou ter que experimentar esse produto da Ramel, Ken. Olha só, Pitch, a música que se lançou é uma música diferente, né? É, essa é uma nova, recente, que está nesse novo trabalho que eu estou deixando aqui agora para Corneio de Vida, para você também, para todos os seus ouvintes. Um CD novo, né? Que é o CD, parte de mágica, mas que inclui essa música nova, fui traído. E vou começar agora a trabalhar a partir desse mês de janeiro, porque ela já está disponível na internet, tem o vídeo clipe, acho que você já viu também o vídeo clipe, né? Muito bacana, bem legal. Obrigado. Já está lá o vídeo clipe no YouTube, no Facebook, o pessoal que acompanha. Eu gostei que está tudo acontecendo lá, as cenas conforme a música, e você está cantando ali. Não, você vê que é um vídeo clipe levanteada a letra, né? É, né? Sim, é uma coisa fácil de fazer, porque a letra, ela vive em si. É, é uma imagem, né? O Facebook é bem, você acompanha mais que esse cara não vem lá na música. É isso aí. O cara foi visitar a mulher, né? Hoje eu fui na casa dela. Isso. Fui de surpresa pelo meu irmão. Vamos dar uma surpresa para ela também, né? É. Vamos dar uma surpresa para ela. Ele abriu a, ela abriu a porta para ele, toda assustada. É, toda escabelada. Escabelada. Sempre assim, sabe que ela viu que eles estão meio frias, mesmo? Frias. Você aqui, meu irmão, né? É, o cara abriu a porta, uma garrafa de vinho vazio. Naquela sala toda bagunçada. Naquela sala toda bagunçada, uma camisa masculina que não era minha. Ó o boi, e aí? Mas acontece o seguinte, o começo do vídeo dele é assim, ó. O cara, é... Ela manda um recado para o namorador, para o cara, para o namorador, para o seu amor. O meu noivo vai viajar hoje, então vem aqui em casa mais tarde. Só que o noivo recebe uma mensagem da empresa que o congresso que leria foi cancelado. Ah... E resolve se levar aliança, um buquete de flores... Vamos fazer uma surpresa para o meu amor. Tem que ver um vídeo-clique o resto aí. E foi uma surpresa mesmo, né, Carlos? É, não podemos falar o resto. Tem que ver um vídeo-clique. Ficou muito legal. Entra aí no YouTube lá. Mas você pode ouvir a música, que a música ela... Ela descifra... Exatamente. ... a imagem da sua cabeça como seria. Que legal. Pitty, obrigado pela sua visita aqui. Claro, obrigado. Um 2015, assim, de muito sucesso para você, com as suas músicas, com o seu talento, assim, seja destaque em 2015 ainda mais, viu? Ah, eu quero agradecer a você, agradeço a todo mundo que tem aí compartilhado o meu trabalho, que tem acompanhado o meu trabalho, tanto aqui na rádio, como na carreira em geral. Fico todos direto muito feliz. Vamos presentear aí alguns ouvintes, fácil? Vamos, claro que pode. Vamos lá, cinco ouvintes, primeiro que ligar aqui, você já pode ir. Vamos levar esse celular e levar um CD novo. Liga o Mano Torpedo. Vamos sentir o pessoal no torpedão aí. Vamos lá, três torpedos, primeiro e duas ligação, então? Então, pessoal. Então, vamos lá. O pessoal já leva o CD do Carlos Pitty de presente aí. 9912-400-04. Vamos fazer o seguinte, Pitty, vamos alongar um pouco. Vou dar um tempinho aqui. Nosso aluno Igor ganhou. Depois da música, duas primeiras pessoas que ligaram o telefone. Duas primeiras pessoas que ligaram. Leva o CD também. E as duas pessoas, as três primeiras pessoas que mandaram torpedo. Leva o CD também. Leva o CD do Carlos Pitty que tem essa música que vai tocar, tá bom? Vamos. Vamos. Ligou. Ganhou. 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 Fertanismo. Terminou a música? Você liga no 3232-1191 ou manda a mensagem no 9912-4004. Alô de sucesso, hein, ó. Para você levar a música do Carlos Pitty. Já está começando a chegar as mensagens aqui, ó. Fui traído. Carlos Pitty. Na programação da Rádio Voz. Vosso. Fui na casa. Tchau. 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 Tchau.